...sistemas inteligentes no programa de pós-graduação em informática da UFRJ no Rio de Janeiro. Esses são alguns dos meus contatos, o meu Twitter e o meu GitHub, e o GitHub do meu projeto. Um pouco mais sobre mim é que eu sou fundadora de um projeto chamado Augipedia, que é uma enciclopédia livre de software e algoritmos e implementações. Eu sou sócia da empresa Hub9, que é uma startup do Rio de Janeiro. Eu terminei o bacharelado em ciência da computação, atualmente eu faço mestrado em inteligência artificial. E eu sou uma colaboradora Pileire do grupo Pileire Rio. Meu e-mail, meu GitHub, meu Twitter, meus contatos estão aí. E a ideia é por que reutilizar código? Por que é importante reutilizar código? O ponto principal é a produtividade. Se você parte de um ponto que já existe, em teoria o desenvolvedor vai conseguir chegar mais longe e mais rápido, que é a definição de produtividade. Só que existem alguns truquinhos sobre a reutilização de código. Além de produtividade, tem o porquê ficar reinventando a roda. Se existe um projeto que você está fazendo e ele é bem feito e você tem acesso a ele, ele é testado e ele é estável, por que não usar ele e usar o seu só por fazer, em vez de melhorar um projeto que já existe? Mas, reutilizar código não é só maravilhas. Por exemplo, se você entra no GitHub, procura o código que faz exatamente o que você quer, você não tem domínio sobre aquele código, pode ter algum bug escondido nele. Ele pode ser malicioso, ele pode estar roubando cartão de crédito dos seus clientes. se for uma transação financeira, ele não vai roubar cartão de crédito dos seus clientes se for uma multiplicação de matriz, por exemplo. Além da produtividade, existem várias maneiras que só podem ser feitas com reutilização de código, como APIs e outras coisas que têm acesso restrito na internet se você tentar fazer. Eu não sei se vocês conhecem o Ian Somerville, ele é o autor do livro de engenharia de software. E ele trata reuso de código, falando que, embora algumas vezes ele seja pensado só como componentização de um projeto, de pegar pequenas partes de um projeto já existente e montar um projeto maior, existem milhões de abortagens que podem ser utilizadas. E aí, o Somerville trata, na engenharia de software, como reuso de sistema, reuso de aplicação, componentes, objetos e funções. Parece muito categórico e tal, mas ele vai falando algumas abordagens que funcionam como alguns exemplos. No livro de engenharia de software, ele trata reuso de software, como reuso de landscape, que é como se fosse um panorama geral, um cenário do que é o reuso de software. Ele não fala tudo no livro dele, nessa imagem estão grifadas as que ele comenta no livro, que nem sequer são as que eu vou comentar, mas existe uma interseção. O primeiro tipo de reuso de software que ele cita é a Application Framework, que é uma coleção de classes abstratas e concretas, adaptadas para criar um sistema ou de aplicação. Esses são exemplos clássicos de Application Framework, que são frameworks web, feitos para adaptar a linguagem de programação a frameworks web, para você funcionar, para você desenvolver a sua aplicação web. Os exemplos são AspNet, MVC4, o Jungle do Python, o Rails do Ruby, o Spring do Java, e muito provavelmente existem milhões por aí. A segunda forma de acesso que ele cita é a API, que é um conjunto de rotinas e padrões. Tem umas definições bem fechadas, bem chatinhas sobre o exemplo, mas essas definições ajudam a entender melhor qual é a diferença entre cada tipo de reuso de software. A API, hoje em dia, é praticamente impossível lançar um projeto público geral para o usuário final, e esse usuário final não ser uma empresa, ele ser um usuário qualquer. E esse seu projeto não ser conectado com uma rede social, alguma rede social. Além dos estudos de rede social, de entender como as pessoas se comportam e o que elas andam fazendo da vida e a reação delas sobre as besteiras que o Ronald Trump fala, ou o Bela Recatada e do Lar que aconteceu no Brasil. Outro exemplo é o ERP, que são Enterprise Resource Planning, que são sistemas de grande escala que encapsulam funcionalidades genéricas, que são basicamente sistemas de grandes empresas, de gerenciamento de grandes empresas. O mais famoso do mundo é a SAP, o ERP mais famoso do mundo é a SAP, que desenvolve o SAP. Só em 2014 eles lucraram 17 bilhões de dólares e de euros, está escrito ali. E Enterprise Systems, no caso da SAP também, eles são um sistema que é adaptado para cada empresa. Ele tem um sistema geral e aí você contrata uma consultoria SAP e ele adapta o SAP para você. E o que o software livre tem a ver com isso? Um, que é muito difícil você conseguir reutilizar um código fechado. Você pode até conseguir reutilizar ele, mas como uma caixa preta. Se você basear todo o seu desenvolvimento de um projeto, vamos supor um projeto longo, e você faz isso com um projeto fechado e você usa ele como uma caixa preta, a chance de você encontrar um erro lá dentro e acabar com o seu projeto, você não conseguir desenvolver mais o seu projeto baseado naquele erro é muito grande. E aí você vai ter que, se você não conhecer o projeto, você pode usar um projeto estável, mas se o projeto não for estável e você encontrar um erro, você vai ter que mudar todo o seu projeto e voltar para a sprint zero. E ninguém quer isso no meio do projeto. E essa é a ideia de, se você faz reuso de software e o seu software é livre, uma vez que você encontra algum problema no código do amiguinho, você consegue consertar, ou melhor do que consertar, você consegue implementar testes nele, você consegue melhorar o quanto ele é robusto, o quanto ele se adapta ao seu código, em vez de consumir códigos só como caixa preta, que é o caso de APIs e frameworks fechados. Mas, e aí? Existe buscar no Google exatamente o código que eu imaginei, que eu sempre quis? Exatamente o software que eu ia dizer? É tão fácil assim encontrar um software que você quer para reutilizar? Não. A resposta é não mesmo. Tipo, o GitHub tem 38 milhões de repositórios em Python no ano de 2015. Qual deles que faz o que você quer numa busca só por palavra-chave? Pela palavra-chave que está no Readme. Fica bem mais complicado descobrir exatamente o que você queria. Eu pesquisei algumas soluções de reuso de software na academia, porque eu faço mestrado. E existem alguns artigos, não é muito comum, a otimização de reuso de software não é um assunto muito comum, mas existem alguns esforços para isso. E esses esforços, eles são voltados à classificação de código e entendimento do que aquele código significaria. E uma vez que você consegue entender o que aquele código significa, você consegue buscar por ele melhor, como uma otimização de Information Retrival. não sei se vocês estão familiarizados com as técnicas de recuperação da informação. Esse artigo da Mary, do John, ele é uma forma de interpretar programas feitos em Small Talk. O escopo dele é bem delimitadinho. São quatro programadores que são expert, como se fossem Black Belts em Java, só que de Small Talk, não sei se tem uma certificação de Small Talk. E eles fizeram uma interface e tentaram implementar essa interface em uma empresa. Tudo em um escopo fechado. E a avaliação é feita, enquanto que os desenvolvedores dessa empresa, usando eles como desenvolvedores padrão, são pró ou contra a reutilização de interfaces, mesmo uma interface que você já saiba que foi feita por expert. 70% dos desenvolvedores tentaram se aprofundar na interface e utilizar ela, maximizando a produtividade deles. Mas 30% de pessoas que preferem refazer um negócio, que elas sabem que foi feito por alguém melhor do que elas, ainda é um número meio grande do tipo... O cara é o expert, ele é o número dois na parada, e você vai fazer melhor do que ele. Quanto tempo você vai gastar para fazer isso? Sei lá, vai ver. Tinha o Einstein da computação lá, mas eu duvido que tinha 30% de Einstein numa empresa. Então, ainda existe uma resistência grande ao reuso de software. Outra coisa, sobre o que eu falei sobre classificação de código, esse projeto é o Patrícia. A ideia dele é entender o modelo de dados de um escopo bem específico. Por exemplo, você faz um sistema de modelagem, e essa modelagem é uma modelagem de hospital, é uma modelagem de sistemas de engenharia. E o Patrícia, a intenção dele é analisar objetos, as classes de orientação a objetos, basicamente as classes de modelos, modelo MVC. E, para isso, ele faz um sistema de expressão irregular, ele vai lendo entre regras nos modelos, nos modelos de dados, e vai extraindo a sintaxe daquele código. Mesmo que você não reutilize o código, se você reutilizar o Patrícia, você consegue, na sua fase de requisitos, ter coisas como palavras-chave, um dicionário melhor. Nem sempre o desenvolvedor entende completamente do negócio da empresa que está tentando resolver o problema. E essas ferramentas de software são de grande ajuda para você conseguir começar a se interar com o projeto que você vai conseguir. Mesmo que o software que você tem na mão não resolva o problema que você quer, já é uma maneira de entender melhor o seu escopo. Esse outro projeto é baseado em classificação, como eu falei no início. E é a parte que eu começo a gostar das classificações usando redes neurais. Basicamente, ele lê esse artigo, ele leva em consideração o escopo dele, são comandos de dois. São comandos de dois. E o que ele faz é montar uma rede neural de classificação usando o Competitive Learning. A rede neural vai lendo o código, separando ele em palavras-chave. E aplica uma métrica onde... Eu não sei se vocês conhecem, mas ele compara todos os resultados um a um e ele vê a similaridade entre dois códigos. E aí um código sai vencedor e um código sai perdedor. E aí ele refaz toda a rede neural dele. É isso que é Competitive Learning. É baseado nisso que ele faz a classificação. O Merkel chegou em um resultado bem interessante no artigo dele. Ele agrupou coisas de MS2 em sete categorias. E as categorias fazem sentido entre si, se vocês forem olhar, por exemplo, o COP e o Restore estão juntos, sei lá. Esse é o meu preferido. É porque esse artigo é velho. Ele é de 2002. Então, em 2002, ele começa o artigo falando que, infelizmente, como existem poucos códigos na internet, o reuso de software ainda, apesar de ser uma boa ideia, não é uma técnica muito usada. 14 anos depois, existe muito mais código na internet. E a prática de reuso de software é muito mais comum. E nesse artigo, ele crawliou o GeForce. O GeForce. E ele tentou agrupar em categorias os códigos que estavam lá. Baseado em categorias os códigos de GeForce. Então, ele lia todo o código. Fazia uma classificação automática. Baseado em ocorrência de palavras para tentar chutar as categorias com que eles pertencem. Então, e daí? A gente viu alguns exemplos de classificação de códigos e como eles podem ser usados. Mas, será que o reuso de software ainda é uma prática no futuro? Tipo, a gente não tem a ferramenta completa que você tenha certeza que um software está pronto para ser reutilizado. O que tem na internet de posts sobre isso de recomendações de desenvolvedores é baseado em sistemas colaborativos. Uma vez que você usa o código e outros desenvolvedores usam o código a ideia é avaliar eles e dispor essa avaliação na internet. Só que o GitHub ainda não faz isso. Existem algumas plataformas de apoio ao GitHub que fazem isso. Mas, mesmo assim, seria só de códigos do GitHub. Tem muito código que é fechado. E uma coisa que o Ian Somerville também fala no livro dele é que não existe decisão certa ou errada no reuso de software. Existem várias maneiras de fazer reuso de software. E existe não fazer reuso de software também. Existe fazer do zero. E uma vez que você encontra um código nem sempre é melhor reutilizar ele. Mesmo que ele tenha um framework, uma API ou você consiga usar ele diretamente nem sempre é a melhor opção utilizar um código. Se ele for um código malicioso ou se ele conter erros ou se ele não for testado. Um aviso. Se for um trabalho da faculdade, do colégio ou do curso não se chama reuso de código se você pegar ele da internet. Às vezes, a ideia é aprender, refazer para aprender. No mercado de trabalho, se chama reuso de software. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Está ligado? Alguém tem perguntas? Taís, em qual momento o reuso de código começa a ser ruim? Por exemplo, recentemente na comunidade JavaScript quase a comunidade inteira tombou porque deletaram 11 linhas de código numa biblioteca que quase todo o NPM usava. E na própria comunidade Ruby a gente utiliza muito gem. É muito normal uma aplicação ter mais de 50 gemas. Só que eu nunca peguei uma aplicação Rails assim, eu trabalho em consultoria nunca peguei uma aplicação Rails que eu rodava testes básicos de segurança e não tinha alguma gema que não tinha falhas de segurança, sabe? Então, até que ponto a gente está entregando aplicações piores por reutilizar código? Ou levando outros problemas por reutilizar código? É uma definição de arquitetura, né? Uma vez que você encontra um código você perde um tempo para descobrir se ele é um código reutilizável mesmo. Mas a ideia de reutilizar código principalmente código aberto no seu projeto, se ele for grande é dar um fork e só subir para uma nova versão uma versão estável é fazer um controle do código que você está reutilizando. É ficar pegando código direto lá e dando pull e dando pull toda a atualização que sobe pode ser um tiro no pé num projeto grande você pode fazer o seu cliente perder dinheiro também. Então, se você fecha uma versão chegou hoje no GitHub fechou aquela versão dá um fork e continua dali e vê se dá um pull só na próxima versão estável. Obrigado. De nada. Boa tarde. Você falou que está fazendo um mestrado na área de inteligência artificial especificamente em redes neurais é isso? A minha dissertação é em compreensão de conhecimento não estruturado eu uso redes neurais como ferramenta. E isso para trabalhar com decisão se reutiliza ou não? é com a reutilização de código as redes neurais? Eu uso redes neurais para classificar código hoje em dia só que a minha dissertação ainda está em um estágio um pouco avançado. Eu fiz um crawler do GitHub que eu tenho dois mil códigos e eu tento classificar eles só que ainda está em estágio beta. Ok, obrigado. Alguém mais? Então, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Aplausos E agora é só Aplausos Aplausos Aplausos